Beleza? Então, nós temos a promoção hoje aí que é, ó, loira gelada por apenas três cônes. Gelada trincando. E eu vou dar uma porção de batata na faixa por mim. Fechou, mano. Aqui é o seguinte, que fala e cumpre, certo? Nós, mano. Aí, rapaziada. Rapaziada, rapaziada. O que foi? Tá louco? Eu falei loira gelada. Põe a mão aí pra você ver. Mas como safado, querido, eu não falei pra você. Calma, vida. E aí, galera, você aí, olha aí. Presta atenção. Entra no YouTube da RedeTV. Dá um like aqui. Se inscreve e dê um like nas pegadinhas do João Kleber Show. Muitas surpresas pra você no YouTube. Vamos lá. Taca aí, taca aí, taca aí.